Os 90 mil alunos atendidos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas ProERD no Estado da Polícia Militar de Santa Catarina vão utilizar o material didático da campanha Jeito Catarinense, criada pela CAERTE. O acordo foi assinado pelo presidente da entidade, Marcelo Corrêa Petrelli, e pelo comandante da PM de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes, na sede do Comando Geral da Corporação em Florianópolis. O objetivo da ação é motivar a sociedade a tomar atitudes que visem o bem coletivo no seu dia a dia, estimulando ações positivas e desencorajando ações negativas. Trabalhar o aspecto da campanha da atitude das pessoas, não só delas reconhecendo o outro, mas em si próprio como exemplo e como a prática. Eu não tenho dúvida que vai dar um grande salto nesse contexto. Estamos juntos com a Polícia Militar, vai nos dar um grande engajamento maior ainda da campanha, e com isso, criando essa consciência da sociedade catarinense, a trabalharmos muito bem nessa transformação de sermos cidadãos que têm a sua responsabilidade no seu papel. A campanha conta com uma cartilha destinada especialmente às crianças de 8 a 12 anos. Também compõe a ação um cartão verde de um lado para ações positivas, e vermelho do outro para ações negativas. O PROERD, na verdade, é um dos mais antigos e um dos mais sólidos programas de prevenção de Santa Catarina, e um programa que é orgulho para a Polícia Militar. Mas a base dele é o conjunto de valores positivos que dá sustentação às estratégias de sala de aula. Essa junção com o jeito catarinense de ser, o projeto com o qual nós nos associamos hoje, através da CAERTE, reforça essa base de comportamento, disponibiliza um material de grande qualidade, elaborado de uma maneira simples, direta, acessível, fazendo com que ele converse diretamente, fortaleça o PROERD na sala de aula, e que permita a gente reforçar a disseminação de bons valores, de aspectos morais e éticos que são atemporais e que são essenciais na visão da Polícia Militar para construir uma sociedade mais justa e mais segura. Com a assinatura do Protocolo de Cooperação, esse material será utilizado pelos alunos atendidos pelo PROERD, programa que a Polícia Militar de Santa Catarina administra há 21 anos. Os conceitos são muito próximos. O PROERD, ao longo desses 21 anos, mudou bastante a forma como ele está lidando, como ele está trabalhando essas questões na sala de aula. Então, hoje, houve uma mudança muito grande do foco, não é mais apenas as drogas. Nós tínhamos quatro lições de falar sobre drogas, hoje a gente tem apenas uma. E, muito mais importante, o foco é como as crianças só fazerem boas escolhas no seu dia a dia, independente da situação envolvendo droga ou não. Então, essa parceria visa juntar esforços para que as crianças e adolescentes que foram atendidos pelo programa possam ter cada vez mais noção de como é importante elas fazerem boas escolhas no dia a dia. Passa certo, seja você o exemplo. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, repórter Stephanie Alves.